Marquinhos, o combo da cegueira, o combo do Ninguem Vai Ver Nada, Graves e Queen na bot lane. Beleza, beleza. Quem é o sup? Pô, não sei, velho. Tu quer jogar de time, na real, que daí é o melhor suporte? Não, o Grave é um suporte, acredita, mano. Vou fazer o item de time, Glaive, faço Glaive. Tu maximiza o W? Uai, eu não esperava essa proposta irrecusável, não, mano. Essa proposta é show de bola, velho. Comp da cegueira, galera. Nossa, nosso time vai ficar um lixo, você tá ligado, né? Mais que esse lado. E o bagulho aqui vai ser doido, os caras tem um mal-fight, a gente é tudo dano físico, acerta o Silas, que inclusive é um pique excelente contra mal-fight, então esse cara foi inteligente. O Q da Queen deixa uma cegueira em volta do cara que ele não consegue ver nada, tá ligado? Não é que ele não consegue acertar os auto-ataques, ele realmente não consegue ver. Diferentemente do time, o que você vê, mas não consegue acertar os auto-ataques, tá ligado? E o Graves, ele é a mesma coisa. É só um lugar, né, uma região. É, o Q da Queen também. Ih, o cara invadindo a Nipo! Uuuuuh! Cega ele! Eu vou dar E, eu vou dar E, não, ainda não tenho cegueira. Eu vou cancelar o W. Cancela a mamada, que ele fica fodido. Ele vai mamar, ele vai mamar, ele vai mamar. Ignitei. Isso aqui, né, tá? Flash não, flash não, filho, flash não. Flash não, aceita a morte. Ai, pode que ele flash. Me ajuda a pegar o teu level 2, que a gente já vai pra cima deles, tá? Pô, o nível 2 é win, e se pá, eu vou upar a fumar. Aham, o teu nível 2, o teu nível 2. O teu nível 2. Então é agora já, mano. Então bora, 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 bora. Eu vou exaustar ela para arrebentar ela. Boa, eu tô sem Ignite, vai batendo. Beleza, beleza. Se pá, morro, mas eu confio. Recua, 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 recua. Desviou. Legal, eu vou ter o E em 2. Vira aqui, vira aqui, vira aqui, vira aqui. Vai! Não, acredita, acredita, acredita que acontece. Uh, beleza. Tá safe, tá safe, tá safe. Tá safe, tá safe. Tá safe, tá safe. Pois é linda, pô. Isso aqui é bylanza, aprende aí. Pô, aprende aí. Beleza, minha família. Beleza, velho. Você viu que aqui é sem medo, né, mano? É até xizão pra frente. Aham. A gente abusou que pelo menos o Marquinhos chegou ao level 2 antes lá, guys. Daí a gente já foi no All-In enquanto ele tava 2 entre nós 4. Isso mesmo. Bom, agora você tem o seu W e eu tenho o meu Q. Dá pra gente começar a executar a parada. O foda é que a gente não tem a visão dos caras, né, mano? Tá ligado? A gente não consegue acessar a visão deles. É, isso é verdade. Mas depois o editor faz magia, não? Ele bota ali um circle em volta do cara, imitando a spell. Ah, isso. Ah, tem que fazer. Deixa eu tirar o edge da bush. Opa, pega, pega. Olha seu nome. Tá enxergando nada. Ceguinha no pagode. Mata, mata, mata o Marquinhos. Matei. A Caitlyn não quis salvar ele. Eu tô de pezinho. Eu não tô de ítimo fatal. Então troca a longa é perigoso. 3 secs pra cegueira, mano. Eu posso ir pra cima. Tipo agora. Acho que tem um diângulo deles aqui. Ceguei a Caitlyn. Matei ela. Dá pra jogar? Você sai? Marquinhos? Mais ou menos, mano. Mais ou menos. Se ele me mamar, eu morro. Ah, então... Deixa não. Aqui eu recuo e compro punhão. Eu tenho ciúme. Eu vazei, eu vazei, eu vazei. Ele tá level 5 ainda. Se ele flechar, eu flash. Mas eu morri. Vai tomar um flash pneu. Tomei flash pneu Ignite. Pô, pô. Os caras botam pink de novo. Tô cega. Tô aqui, tô aqui. Ó, tá cega 2x. Double cega. Bot lane que não deixa ver nada. Olha lá, os caras já pegou a visão, mano. É, bot lane que não deixa ver nada. Ó, então aqui. Bot lane no cans, bro. Ó, vou meitar, vou meitar, Marquinhos. Prepara pra bater. Ih, bate muito longe. Não dá pra virar dano, velho. Calma, fica de boa. Se ela vacilar, dá pra dar. Tô vendo. Ei, ei. Tô vendo. Beleza. Da mão cegueira. Ok. É você. Tô vivo, SPA. Matei. Puxa aí. Tá bom, tá bom. Você passa. Tá worth. Olheita. Olhe, olhe, olhe. Olhe, olhe. Barricada, barricada, Marquinhos. Calma, calma. Os minions pegam. Você finaliza? Ahn. Uau. Nossa, vai vir. Matei. Tá em vivo? Caralho, que susto, não. Eu achei que eu não ia matar, mas tá bom. Tem um Fiddle aqui. Ele vai botar sua cabeça. Ah, ele tá 6, meu. Ele tá 6. Eu não sabia que ele tava 6. Relaxa, relaxa. Tá jogando certinho. Ele já ficou fudido, já. Só cancelar a mamada. Eu confio. Nossa, olha a pedra. Será que ele mata o Fiddle ainda? Mata, mata, mata. Ah, e o Fiddle jogou bem. Olha, o essencial é tipo BCAA. Na teoria, é lindo. Na prática, é irrelevante. Ai, que duelo. Marquinhos, Marquinhos. Você acredita que o cara ainda não se inscreveu, deixou o like e fez o comentário aí embaixo, mano? Não é possível, Bailin. Não acredito, não. Ajuda os meninos aqui, rapaziada, que o conteúdo tá merecendo, hein. Ó a vingança. Ó a vingança, Marquinhos. Como vê, hein? Boa, mano. O prato que se come frio. Você sabe por que a vingança é o prato que se come frio? Não. Porque ela demora pra chegar. Aí fica frio. Eu vou passar... Pera, só um segundo. Acabou a Nunguejo. Eu cego ela, eu não vejo. Eu cego ela. Marquinhos, Marquinhos, Marquinhos. Iaiá? Não, não. Esquece ela, pô. Só pensa nela, cara. Ajuda, Marquinhos. Tô aqui, tô aqui. Obrigado. Não. Marlin esplanou. Esplanou é com X, viu, lindão? Tudo junto. Beleza, professor Pasquale. Não, professor Pasquale se contraiu. É, essa é a parada. Ai, não. Seguiu errado, Marquinhos. Seguiu errado. Ai. Se tivesse pegou na... Na... Keito. Cipar é o completo, velho. Será que o Silas faz a boa? O meu R mata, mano, que eu tô de colheita. Eita, porra. Gordinho dos perfumes, fi. Tá ligado, né? Eu vou dar um roaming. Esse perfume é esse, velho. Ih, tem um Fidel aqui, cara. Mano, que que é isso, pô? Ih, eu tô sem flash, morri. Aquele que a Rita ali canta, caralho. Caraca, velho. Eu vou chegar boladão de amor, tá? Eu vou base primeiro, se pá, viado. Apanhei muito aqui, velho. Ah, mano, eu vou me matar pra essa Caitlyn de novo, pra Caitlyn Nami. Então eu vou, então eu vou, então eu vou. Parei o B. Não, beleza. Vambora, vambora. Eu só preciso da sua cegueira ali, velho. Então vamo. Vou chegar legal, vou chegar legal. Ó, ó. Ok. Beleza. É disso que eu tô falando, pô. Me acompanha. Se pá, nóis da, Iva, mano. Aham. Ó, tô pronto. Eu vou tankar, eu vou tankar. Ah, você tanca, ó. Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá. Ó, ceguei de longe. Vou tankar. Nossa, eu fiquei 100, mano, pra ultar. Tá de boa. Já completei. Uf. Nossa, mano, vamos ir pro mini, vamos ir pro mini. Tem que matar o mini aqui. Ai. Tentei cegar ele. Ai. Ai, caralho. Nóis é um crime, mano. Patatinho, patatá, porra. Olha essa voz de Lula aí, mano. Acompanha ele. AHAHAHAHAHA. Bahii. Pô, sem maldade nenhuma, velho. Faz o GP combando a voz do Lula com o Rodrigo Góes aí, por favor. Cê pensa que me engana, não é mesmo? Caralho. O que você anda fazendo quando ninguém vê, Marquinho? Aí, ó, tá vv. Tá vazio. Ô, ô, oi, essa aqui, Lula, essa aqui. Tão brincando muito. Eu vou reto, hein? Eu fui, hein? Eu fui, hein? Calme, 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 slowzinho. Bixi, slowzinho é um caralho. Não tá vendo nada. Ela não tá vendo nada. Ó, ó, cegou. Matei a sereia. Ela não tá vendo nada. A gente tá vendo tudo. Uh! Beleza. Eu gostei desse. Esse ficou legal, hein? Ah! 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 Relaxa, que você parou. Eu faço uma brincada aqui. Pô, não é possível, cara. Bixi. Mano, que boneco do demônio, cara. Literalmente, velho. Agora a gente tá sentindo do próprio veneno, né, galera? Tá ligado? Ah, não! Mano, flash. Tá, agora o teu força vem da Val. Ele não me mata mais assim. Vocês limpa? O Fidel tá sem ult. A Arkin tá lutado? Ou não, tô concentrado aqui. Focadinho. É isso. Tá dando a vida, galera. Ó! Puta que pariu! O meu teste voltou na hora, eu fiquei fodido, velho. Parece que tu queria matar o tiro da Kaytree no peito, tá ligado? Porra, foi essa? Imagina eu atravesso o tiro dele e a bala vai reta. Não tem coisa, né? Não, mas eu queria era matar o cara, velho. Tô chegando, tô chegando, tô chegando, relax. Tô contigo, tô contigo. Tô contigo, tô contigo. Mau. Chegou? Morreu. Pega ela, pega ela. Busca, 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 busca. Pega, pega, pega. Não para, não para, não para. Não para, não para, não para. Vamos no mal fight? Aqui, 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 aqui. Aqui. Matou ou não? Nossa, não. Ih, morri para o mal fight aqui, certeza. Cobre o tempo, cobre o tempo. Ai. Toma o seu tempo aí. Beleza, pra cima. Ah, velho, todo mundo tem flash, cara. Tá, fazer esse barão aqui. Cadê o Fiddle? Vai ter pagode, velho. Ó, revelei todo mundo. Vai terminando o dragão. Termina o dragão, o Fiddle tá longe, pô. Eu puxo a mid, mano. Acho que não vai ter pagode, não. Ih. Ih, ímedos. O pau tá atorando, o pau tá atorando. Bau. Toma. Vai estar ruim de entrar. A base dele tá caindo. É, tá coisa linda lá. Vou pôr a cara aqui. Putz, morri. O Fiddle vai morrer aqui. Ó, bom fight ult aqui, hein. Gastou ult. Tá. Matamos dois, três. Só uma fight vivo. Fechei a limiar. Acabou esse pai, hein. Comp da cegueira check. Mano, esses caras foram paia, velho. O que eles fizeram comigo nesse jogo foram paia. Paia? Bora. Bem jogado, hein, galera. Agora então é Velkoz e Belvete? Não. Qual que você falou lá? É Velkoz e Malzahar, Marquinhos. A gente vai prender o cara e fritar ele. Mano, mas eu até gostei do Sabotran. Ele ficou bem divertido, velho. Porque o cara, ele realmente não tem o que fazer. Ele só fica cego e já era. Olha aí, olha aí quem tem 19 CM, rapaziada. Só um. Ô, Marquinhos, tu gosta quando o cacete vem flanqueando por trás? Ô, mano, só no meu time. Tá. E você? Ah, eu gosto de ladinha. Mais poggers, né, mano? Melhor jeito. Tchau, tchau. 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 Obrigado.